Hoje falaremos sobre um tema muito difícil de falar, que é o medo. As pessoas não gostam de falar sobre seus medos. Mas sabe uma coisa? Todo mundo tem medo. O medo é natural do ser humano. O medo é uma forma do nosso organismo nos proteger sobre situações no futuro que a gente não sabe o que vai acontecer. Isso existe desde que o tempo é tempo. Desde que nossos ancestrais saiam para caçar e tinham medo de encontrar um mamute, encontrar um tigre e medo de virar o novo jantar desses animais. Então o medo sempre existiu. E o mesmo medo que você deve estar pensando assim, pô, o medo de empreender, é o mesmo medo de alguém que tente perder o emprego, de começar uma carreira nova, medo de chegar no trabalho e decepcionar. Então o medo é uma coisa super natural. O mais importante é a gente começar a falar sobre ele. O que acontece muito quando a gente tem medo é que a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente briga ou a gente foge. O que acontece muito, é um erro muito grave, é que algumas pessoas começam e no meio do caminho elas simplesmente paralisam. E nessa questão dela ficar paralisada, ela não vai nem fica. E aí está o grande problema do fracasso e da derrota. É desistir e paralisar no meio do caminho. Então a gente vai falar aqui cinco dicas super importantes para você superar seu medo. Primeira dica, não importa se você ganhar ou perder ou se empatar. A vida continua, não faz diferença. Segunda dica, leia grandes biografias. Se você pegar a história de todos os caras vencedores, todos os caras que você admira, eles passaram por situações de medo, superaram, deram errado, aprenderam a que der de novo. Terceira dica, não temos desconhecido. A nossa vida é uma eterna desconhecida. A gente nunca sabe o dia de amanhã, então não tema. Até nosso emprego é um desconhecido. Quarta dica, não preocupe com o que os outros pensam. As outras pessoas também têm o medo delas. E uma forma que elas fazem é esconder o medo delas em você. E a quinta dica mais importante é não seja vítima da sua melhor ideia. Na boa, essa melhor ideia, se você ficar esperando ela acontecer, ela não vai vir nunca. Pega uma ideia e já execute rápido. A gente está falando isso o tempo todo. Executa a ideia. Daqui a 20 anos, você vai ficar muito mais desapontado pelas coisas que você não fez do que pelas coisas que você fez. Então vamos lá. Vamos soltar essa âncora que está te prendendo. Vamos fazer acontecer. Vamos lançar essas velas. Vamos deixar o vento do sucesso bater. E vamos fazer acontecer. Vamos libertar e fazer essa confiança criativa superar seus medos e ter resultado.